Há mais de 50 anos, junho é o mês que se comemora a diversidade e o orgulho LGBTQIA+. Embora a gente seja o país com o maior evento dedicado a isso no mundo, mais de 3 milhões de pessoas lotando a Avenida Paulista de ponta a ponta, somos também, pelo 12º ano consecutivo, o país que mais mata a população LGBTQIA+. Ou seja, essa conta não fecha, né? Então sim, a gente precisa conversar com urgência sobre isso. O preconceito, a falta de conhecimento sobre o assunto mata. Não tem outra forma de colocar isso. E é exatamente para aumentar a oferta de informação, o espaço de conversa, que eu chamo 3 grandes convidados para debater sobre o assunto, fechando bonito esse mês especial de conscientização LGBTQIA+. A primeira delas é uma das maiores estilistas do nosso país, mais de 30 anos de carreira vestindo Xuxa, Ivete Sangalo, Cláudia Raia, muitas outras grandes celebridades, Michele X. Obrigado, Michele. Obrigado, Mion, um prazerzão estar aqui, viu? Ela aqui é médica, ginecologista, faz um trabalho incrível, necessário nas suas redes sobre a conscientização da saúde sexual. Participou do BBB20, Marcela McGowan. Marcela, obrigado. Mion, obrigada pelo convite para abrir esse espaço para a gente falar de um tema tão importante. E ele, que é uma das vozes mais ativas da atualidade na internet e na TV, está sempre muito bem informado e pronto para informar, diretor de redação e colunista do BuzzFeed, apresentador do Fofoca aí na TV Gazeta, Fefito, bem-vindo. Nossa, estou me sentindo muito chique. Eu devia ter me vestido melhor, gente. Estou com muita gente elegante aqui. Estou muito feliz, Mion. Obrigado demais pelo convite. É tão importante falar de diversidade sempre. Num tempo que todo mundo acha que isso é mimimi, quando a gente fala das nossas experiências de vida, a gente humaniza o assunto, assim. É sempre importante. E é importante vir de você. É importante vir de um aliado. Vir da gente? Para falar para a própria comunidade, a gente já fala. Mas é tão importante falar para fora dela, para quem ouve fora dela. E eu sempre digo que a gente precisa de aliado. Você tem se mostrado um aliado incrível, então eu já quero começar te jogando esse confete aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Como a gente estava conversando antes, é uma questão de empatia, de humanidade, né? A gente tem que acreditar que em algum momento a gente vai trazer igualdade para todos os seres humanos, independente de qual causa ou de qual minoria ele faça parte, né? A gente está chegando agora ao fim do mês de conscientização, onde a causa LGBTQIA+, recebe uma atenção maior do que a comum, né? Também não precisa ser gênio para deduzir que, como em tudo, quanto maior a vitrine, maior a visibilidade, certo? Mas maior também a vidraça para receber pedrago. Qual é o balanço que vocês fazem do mês e do envolvimento de tantas pessoas na causa LGBTQIA+, como os aliados que o Fefito comentou? Começando com você, Fefito. Qual o balanço? O balanço para mim é sempre muito positivo. Falar de diversidade é sempre muito importante. Mas o que é positivo para você, na verdade? Eu acho que é isso que eu tenho que colocar. E olha que eu sou LGBT assumido há muito tempo na televisão, desde que eu pus a cara na televisão há quase 10 anos, eu não me coloquei em armário nenhum, mas até então não era um LGBT ativo. Eu era meio como um pet, vai, nos meus primeiros momentos na televisão. Então, como eu não falava muito sobre o assunto, as pessoas não me questionavam muito sobre ele. A partir do momento que eu fui apresentar o primeiro programa LGBT da TV brasileira, que chamava Estação Plural, e depois fui entrar jovem fã, discutir sobre assuntos de diversidade, e passei a ser uma pessoa muito mais vocal sobre esses assuntos, o que é positivo para mim é trazer pessoas que saem do armário por minha causa, que passam a ser aceitas por minha causa. Mas, ao mesmo tempo, eu tive ameaça de morte, eu perco seguidores até hoje, tem gente que para de me seguir quando eu posto foto com meu namorado, ameaças de morte foram cinco, eu ainda sou muito xingado, acontece de eu ser xingado de viado na rua, o que é muito louco. Depois eu posso falar um pouco sobre essa experiência, porque não aconteceu há muito tempo, mas quando aconteceu me deu uma coisa meio assim. É positivo no sentido de que a gente está avançando como sociedade. A gente está vendo que as pessoas transexuais estão tendo mais acesso, estão tendo acesso ao mercado formal, estão tendo educação. A gente está vendo a transformação acontecendo, especialmente em camadas mais vulneráveis, mas ainda é uma transformação lenta. Dito isso, para cada dois passos que a gente dá, tem um para trás. Tem alguém sendo ameaçado de morte, tem alguém sendo acusado de mimimi, tem alguém perdendo seguidores. Eu acho positivo perder seguidores. Eu não faço questão de ter milhões e milhões. Claro que é maravilhoso ter milhões, mas deixe-se de ter milhões legais, né? Não quero ter milhões de homofóbicos me seguindo. Nesse sentido, para mim, é positivo. Para algumas pessoas, isso pode ser negativo, mas eu vejo mais avanços do que problemas. E você, Marcella? Eu acho, meu, que a internet trouxe para a gente a oportunidade de se conectar, né? A gente se fortalece muito, porque você faz suas redes de apoio ali, que muitas vezes você não tem, às vezes, no teu ambiente familiar, né? Ou no seu ciclo de amizades, às vezes, sei lá, de uma cidadezinha. Do interior, do interior, e não tem essa rede de apoio e consegue encontrar na internet. Então, fortalece. A possibilidade de você discutir as coisas abre um leque de informações, mas também a internet é um lugar que esconde aí uma impunidade ainda para as pessoas, né? Então, também, como você falou, coloca uma vidraça ali. A gente é uma sociedade capitalista, então é muito importante que as marcas sejam aliadas, né? Das causas, porque a gente sabe que eles acabam sendo formadores de opinião, enfim, mobilizando. Mas a gente vê coisas acontecendo, como as marcas tentando se mobilizar, e aí movimentos reacionais super fortes e intensos em relação às publicidades. Então, quanto mais liberdade a gente ganha em qualquer âmbito, mais forte vem os movimentos de reação, né? A gente vê eles tentando vir cada vez mais agressivos, mais fortes. A internet, infelizmente, permite essa agressividade de uma maneira gratuita, de uma maneira um pouco impune, assim. Eu acho que no balanço geral, como o Fefito falou, obviamente que é mais positivo, porque a gente tem uma voz, né, que se espalha aí. Acho que muitas pessoas se encontram nessa voz, encontram acolhimento, encontram representatividade que não tinha antes. E, ao mesmo tempo, quem está ali se expondo está saindo a linha de frente para essas pessoas que vão tentar reagir a mudanças. Liberdade assusta, né? Quando a gente é livre, ou quando a gente imagina uma sociedade livre, a gente imagina responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. Isso é assustador para as pessoas, né? É mais fácil ser gado, mais fácil ser mandado ali do que você ser dono das suas próprias opiniões, assim. E é impressionante, né, como basta um post para sair, assim, é tipo o Grêmio, né, quando joga água. Você perdeu seguidores quando você fez o post do Ogulho LGBT? Claro, mas não só perder seguidores, eu concordo com você que isso é o de menos, mas é como se desse um... É como se não se aguentasse. Os homofóbicos vêm, assim como quando eu faço algum post relacionado ao movimento negro, assim, os raciocínos, eles não se aguentam, cara. Sabe, parece que precisa de uma janela para atacar, né? Então, isso de certa forma assusta, porque para quem não vive na pele, como eu, não sinto no dia a dia. Eu sinto quando abre uma janela, assim, quando eu dou um passo à frente, quando eu mostro apoio, quando eu, como aliado, dou as mãos, aí que eu vejo o quanto de gente está ali com ódio, assim, com uma, né? Com preconceito. Só esperando. Eu peço licença, eu sei que você tem que perguntar para a Michelle, mas é que tem uma analogia que é muito perfeita com o que você acabou de falar agora. Tem um estudioso que chama Daniel Borrilho e ele fala muito sobre homofobia e sobre saída do armário. E aí nossa família sai do armário junto porque você vira a família do gay. Então, os colegas do gay do colégio viram os colegas do gay. Colegas de trabalho são os colegas de trabalho com o gay. Então, o gay vira meio que um ponto de referência ou a lésbica ou a pessoa trans. Estou me colocando aqui como minha experiência, mas é muito verdade. Aquele LGBT, ele é um ponto de referência. Olha, você que é um amigo do gay, mas é mesmo? E ele não dá em cima de você? Então, os questionamentos passam todos a ser em torno do LGBT que faz parte da sua vida. Então, meu, você como aliado sai do armário junto de quem você sabia. É verdade. Ainda que você não esteja nesse armário. Você é arrancado desse armário. Eu costumo dizer, eu dizia spray cigar. Quando eu fui para Jovem Pan e eu achava que ia ser susto a falar para fora da bolha porque me acolhiam nos lugares que eu falava, eu dizia para o Edgar isso. Ele ficava muito chocado com os ataques homofóbicos que eu recebia. E o que eu falei foi que a gente não chega em um lugar sozinho. A gente chega e quando a gente fala, a gente move placas tectônicas ao nosso redor. As placas tectônicas, às vezes, se movem de maneira bem brava. A gente tem que fazer que esses movimentos sejam mais leves. A Michelle, inclusive, deve ser super testemunha disso, porque a Michelle já deu a cara, olha, quando eu ainda estava pensando na minha. Conta para a gente, Michelle, e como é que você vê o balanço do movimento na atualidade e do mês todo de conscientização? Olha, é um mês que existe ainda bem, mas é uma grande luta ainda. Por mais que tenha esse mês que a gente está vivendo agora, com as marcas, apoiando, é uma grande luta. Essa caminhada ainda vai durar ainda algum tempo. Não é uma coisa tão fácil. Nós estamos no ano 2021, mas isso acontecia lá atrás. Uma época melhorou e ele voltou para trás. Então, eu acho que é um mês que está se abrindo outras portas, mas, ao mesmo tempo, é uma caminhada dura. Ainda tem chão pela frente até isso melhorar. Então, é uma grande caminhada ainda que a gente tem aí pela frente. É, e assim, o que me, o que até, assim, me deixa chocado também é a questão do quão recente é tudo, né? Todo o movimento, assim. Estava vendo aqui, lendo, né? Para estar mais palpável as coisas que eu vou levar para vocês, dando uma estudada. E eu vi que só em 1990 a OMS retirou do rol de doenças as expressões possíveis de sexualidade. De doenças. 90. 1990 foi outro dia, cara. Não é uma loucura isso, Michele? É uma loucura. É uma loucura porque, gente, isso não é uma doença. A gente nasce assim, né? Eu lutei quando eu era adolescente porque eu não queria. Eu não queria ser gay porque eu comecei sendo gay e depois eu fiz a minha transição. Mas aquilo me incomodava. Eu não queria que a família souber que eu era diferente. E depois foi acostumando, a família foi aceitando e eu lutei contra esse desejo. Mas eu era assim. Então é uma doença. Michele, qual foi a maior dificuldade para você no momento de se assumir? Eu não queria magoar minha família. Eu achava que eles poderiam ter um preconceito e não me aceitar. Eu tinha aquela vergonha. E depois minha mãe me aceitou de boa para me entender e me apoiar. Eu acho que também, tudo bem, que ainda existe essa coisa do preconceito, mas antigamente ainda era pior. Era mais difícil a pessoa se assumir do que hoje em dia, né? No meu bairro, só tinha eu assumido e mais um menino. Hoje eu vou. No bairro da minha mãe, eu vejo uma pessoa da comunidade em cada esquina, né? Então eu acho que está mais fácil também para as pessoas se soltarem e ser o que elas são. Sim. Marcela, você em algum momento teve que esconder a sua sexualidade por medo? Porque também você já veio meio atrelada à exposição gigantesca do BBB e aí muitos questionamentos em cima. Teve algum momento que você teve medo, receio? Antes da minha vida do BBB, né? Eu sou ginecologista, então era um grande dilema como é que eu digo para as pessoas que eu gosto de outros gêneros? Isso inclui mulheres, eu atendo mulheres. Como é que eu falo isso para as pessoas? Então eu escondi durante muito tempo da minha vida, assim. Só quem era muito, muito íntimo mesmo, assim, pais, irmãos e as pessoas, às vezes, que eu me relacionava e algumas ainda, sabiam que eu era uma pessoa bissexual. Então eu fiquei durante muito tempo trancadinha no armário. Eu falei sem querer, na verdade no BBB, não sem querer, mas sem dançar na dimensão, meio que numa conversa ali. E aí, depois que eu falei, eu fiquei desesperada lá dentro. Porque eu falei, meu Deus, agora já era. Tipo, isso está em rede nacional. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu tenho um irmão trans também, né? E meu irmão passou pelo processo de transição dentro de casa. Eu sabia que eles eram tranquilos, mas eu tinha profissional, eu tinha muito receio de como eu morava também numa cidade mais interior, de como socialmente eu ia ser lida ali, que as pessoas realmente não conheciam outra versão que não fosse a da princesa para mim. Então foi bem complicado durante uma fase da minha vida. E como é que é, assim, o dia a dia, você conseguir se resumir num sentimento de viver escondendo a sua verdade? Como é isso no dia a dia, na prática? Eu acho que é violento, sabe? A gente pensa em violência como grandes coisas, como grandes atos, mas os pequenos atos de violência que a gente comete com a gente, que é não viver sendo o que a gente é, vai tirando um pouquinho da nossa alegria e do nosso pertencimento, da integralidade da gente, né? De protagonizar a nossa vida, a nossa história. Então eu acho que é muito violento você não ser quem você é você mesmo, assim. E é muito difícil isso, porque você faz isso também por medo de outras violências, então é uma grande dualidade dentro de você, mas você sabe que você não está sendo honesto com você, né? Ou que você não está podendo viver plenamente ali a história que você gostaria de escrever para você. E aí, de onde que vem o impulso de vencer, de viver a sua verdade, assim? É porque chega uma hora que cansa? Ou é porque uma hora cria-se coragem? Ou é porque uma hora você se sente respaldada? Como que a chave vira? Porque eu imagino, assim, sinceramente, eu imagino me pondo, assim, né, no lugar, chegar em casa todo dia, fechar o meu quarto e entender que eu não consigo viver, não consigo ser quem eu sou. Isso é uma coisa muito opressora, é uma opressão que não é direta de uma pessoa, mas de um ambiente que pode ser acachapante, né? Aonde que vira a chave para isso? Para mim, eu acho que foi um processo de vida que teve muito mais a ver com outras coisas, até além de sexualidade, que foi o... Eu sempre fui criada, realmente, eu falo dessa brincadeira, mas é o script da princesa mesmo, então eu meio que era... Eu não tinha consciência das opressões que eu sofria, como mulher ou como uma pessoa LGBT ali dentro do armário, eu não tinha muita consciência dessas opressões, era uma coisa muito... Eu ia levando e levando e sutil. E o dia que eu despertei para essas opressões foi uma avalanche, porque é aquela porta, né? Uma vez que você abriu, nunca mais se fecha ela na sua vida, né? E aí, nesse momento, eu pensei, meu Deus, nada disso aqui faz sentido para mim, não só a sexualidade, mas, tipo, esse papel que eu me coloco como mulher, como não está consciente dessas opressões, não está lutando por mim, assim, não está enxergando o que acontece, seguindo um roteiro que não fui eu que escrevi para a minha vida. Então, veio muito disso, assim, para mim. Foi desse momento em que eu não aguentava mais. Eu falo... Sabe a Alice no filme, quando ela toma a pílula e fica grande demais para a casinha? Tem uma hora que você se sente assim. Você fala, meu Deus, eu não cabo mais aqui, eu preciso expandir isso. Então, para mim, veio desse momento de realmente entender toda a minha vida. Eu acho que eu comecei a amadurecer e falei, cara, não tenho mais condições, eu não quero chegar lá na frente, olhar para trás e não viver, né? Essa é a única oportunidade que eu tenho aqui. Sim. E, Fefito, você é um cara que é um exemplo, né? De quem vive a sua verdade para muita gente. Eu vejo você como um exemplo hoje que leva para a televisão, leva para todo lugar quem você é com muito orgulho, batendo no peito mesmo, mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi fácil. É muito louco que a gente tem três momentos de vida, eu acho, dos LGBT, sabe? Tem o momento do pânico, que é, tô errado, tô errado, aí tem o momento da coragem, do me assumir, aí tem o momento de preciso agora me identificar, porque se deixar, as pessoas é isso. Eu acordei, tô gay, eu sou gay, tô esconderosei, eu sou gay, tô tomando banho, eu sou gay, eu sou gay, porque é uma constante afirmação de tanto que te negam esse direito quando você é mais novo. Eu tenho uma questão muito específica com minha infância, assim, a Marcela falando da experiência dela, acabou me trazendo para isso, porque você fez essa pergunta para a Marcela e para a Michelle e eu não tinha parado para pensar sobre ela. Qual era a sensação que eu tinha ao tentar mudar? Enfim, a minha sensação era única exclusivamente de pânico por estar errado, porque em todos os lugares que eu estava, tinha alguém me apontando que eu estava errado. Então, nesse caso, era violento, como a Michelle falava. Tinha muita microagressão da minha parte, da parte da minha família. Eu lembro, assim, de gente desconhecida. Eu lembro, eu cresci no interior de Pernambuco, então você pode imaginar que a cidadezinha que eu cresci, que é maravilhosa, que chama Belo Jardim, tem 50 mil habitantes, mas tinha o gay da cidade quando eu era criança. Todo mundo sabia que a pessoa lá era o gay da cidade. Então, o pânico das pessoas era que eu fosse o outro gay da cidade já desde pequeno. Eu cresci lá até os 10 anos. Eu lembro de eu andar voltando do colégio segurando livros assim, porque tinha muito livro, então eu fui empilhando assim. E um homem me parar na rua, do nada para dizer que meninos carregam livros assim, e não assim, porque assim é de menina. Então, você vê que essas ideias de masculinidade já estão introjetadas nas coisas mais absurdas. Imagine, então, isso não sei o familiar. O que você diz que você tem que apertar a mão forte, falar mais grosso, que está dizendo que você está rebolando, que você está falando fino. Essas coisas que para muita gente são toques cotidianos são agressões muito, muito violentas. Então, eu cresci ouvindo essas agressões de todo mundo da minha família. E não eram agressões conscientes, tá? Eles não sabiam como lidar com isso. Hoje em dia, a gente pode até dizer que seriam mais conscientes, porque hoje em dia a gente sabe dar nome às coisas. Mas nos anos 80, começo dos anos 90, a gente não falava de um monte de assunto. A gente não falava de homofobia, a gente não falava de transexualidade, a gente não sabia dar nome às coisas. Então, dá para entender que era um sentimento com o qual ninguém sabia lidar. Então, no colégio, eu sofri muito bullying. Eu lembro que eu passava pelo colégio e tinha meninos que cantavam a música dos mamonas assassinas que diziam por onde passa deixa um rastro de bosta, porque eu era pior que cocô para eles. Era sempre constantemente ameaçado de apanhar na saída do colégio. Toda vez que eu abria a boca, alguém tinha que fazer ai, ui ou ri. Então, isso atrapalhava diretamente na minha educação. Eu sou muito pouco modesto nesse sentido. Eu sempre fui muito inteligente, muito arguto. Mas eu não conseguia acompanhar o colégio, eu não conseguia estar entre os melhores da minha turma, porque eu não conseguia me concentrar na aula. Então, eu estudava no meu ritmo do meu jeito em casa, porque isso atrapalhava muito a minha educação. Então, é literalmente um sentimento de pânico. E aí, minha história acaba indo para a igreja, porque é pânico, é desinformação. E aos 16, eu tive uma relação sexual, eu achei que eu tinha AIDS, porque em 1998, 98, 99, sem pouquíssima informação ainda no Nordeste, você ainda recebe essas coisas como sentença de morte, fui para a igreja, tentei deixar de ser gay, vim de minha coleção de quadrinhos, de 3 mil quadrinhos, sou super nerd, como promessa, quebrei meu CD de rock, fiz de tudo o que podia para deixar de ser gay. Eu acho que eu desenvolvi um problema de memória depois de tanto deixar de ser gay, porque eu lembro de eu ficar chorando madrugadas em claro, me punindo tanto querendo deixar de ser gay que minha memória deixou de ser tão boa quanto era antes. É uma coisa meio louca. Exude tanta pressão que você põe na sua cabeça. Eu fiz o teste do HIV só quatro anos depois, por falta de coragem, por falta de medo, por falta de saber com o que conversar. Deu negativo. Eu não tinha. Não foi a igreja que estudou isso de mim. Eu não deixei de ser gay por ir à igreja. Mas a igreja, que era um lugar acolhedor, também acabou virando um lugar de julgamento. Então eu tive que achar meu lugar sozinho. E isso só melhorou quando eu saí da casa dos meus pais, que sempre foram muito liberais, muito acolhedores mesmo, mas eu não tinha como conversar isso com eles. Quando eu vim para São Paulo já, fim de faculdade, fazer um treine. E eu voltei, minha mãe falou, você não me conta nada. Eu falei, você é minha melhor amiga, eu não migo para a minha melhor amiga. E ela falou, não, pode falar o que quiser. Ah, então tá bom, esse é o boyzinho que eu estou ficando. E eu sou gay. Ela falou, já sabia, pode deixar que eu conto com o seu pai. Foi muito menos traumático do que eu imaginava. Mas é que também foi tudo tão traumático, que eu acho que todo trauma que eu passei, todas as vezes que meus pais foram em diretoria de colégio, todas as vezes que meus pais viram os amigos dele fazendo piada, todas as vezes que meu pai bateu de frente comigo para falar de playboy ou qualquer outra coisa, preparou eles para a minha saída do armário. Agora, cara, ouvindo você falar, vocês falarem, né? Não tem como não fazer a ponte com o que vocês passaram com o pessoal, o molecado, hoje em dia. Existe, sim, um assunto mais em pauta, porque, poxa vida, eu estou aqui pensando, você, refeito, passou quatro anos achando que você estava com o HIV em pânico, assim, por falta de informação, sabe? É uma vivência muito cruel, assim, não que você mesmo impôs sobre você, porque você estava sob uma força de uma sociedade, mas, assim, sem a possibilidade de você falar, nossa, isso é uma violência muito grande. Não dava para falar, saia chorando de aula de biologia quando esse era o assunto e era o meu ano de vestibular, então ainda tinha tudo isso muito acumulado, era uma questão muito difícil de se resolver, mas não tem como se informar que buscar informação sobre o assunto naquela época também era um atestado de ser gay. Então, exercer a sua curiosidade era uma punição e vamos ter em mente que a gente vive num país que ainda, por ser muito conservador e religioso e desinformado quanto a algumas questões atreladas à religião, porque isso aqui não é uma religião específica, de boa parte da minha família é evangélica, por exemplo, e me aceita, mas muitas religiões colocam dogmas que são punitivistas, então, ser gay é morrer de AIDS no final dos anos 90, não é nem viver com HIV, é morrer de AIDS, era uma sentença naquela época, então era algo que mexia muito loucamente com a cabeça de um jovem, que bom que a gente tem mais informação hoje e que bom que jovens se acham, como o Michele diz. Sem dúvida, e vocês três tocaram mais ou menos assim por cima no assunto que eu acho que é muito importante a gente falar, a Michele foi a primeira a comentar sobre isso, meio por cima, vou pedir para você aprofundar um pouco, Michele, como é que vocês se sentem quando o assunto da orientação sexual é colocado como escolha, porque afinal de contas alguém escolheu alguma coisa aqui? Não, não, é isso que eu estava falando, eu nasci assim, eu lutei, como ele também falou, eu não queria, não queria ser gay, porque eu comecei gay depois que eu vi que eu queria ficar de mulher 24 horas e fiz a minha transição, mas a mesma coisa na escola, na saída da escola, eu gostava de um menino e esse menino descobriu, que eu contei para uma amiga que eu era gay, na época eu era gay, e eu gostava dele, ele queria me bater, imagina, a pessoa que você gosta quer te bater na saída da escola, você tem que sair correndo, então é um trauma, você vai tendo traumas, tudo isso que ele falou, negócio de músicas, eu passava, eles falavam, na época era outra música, era Joga Pedra na Gente, então tudo era muito sofrido, e minha mãe ia até a escola, falar com os meninos, era uma situação assim, bem difícil e triste. Como é que isso refletia em você, Michel? Eu era triste, eu queria mostrar que eu era uma pessoa que ia vencer, que ia mostrar que eles estavam errados, porque eu via como se eu fosse uma pessoa inferior passando por tudo isso, eu era a diferente, então eu não queria ser, eu queria mostrar que eu poderia vencer e mostrar que eu era uma pessoa importante e uma pessoa diferente, então isso também me deu força para mim acreditar em mim mesmo, acreditar no meu trabalho, e buscar as coisas que eu era uma pessoa superior, vamos dizer assim, que eu não era o que eles achavam que eu era, então isso também me deu força. Você conseguiu sair como uma vencedora, mas na maioria dos casos, você acha que uma situação como essa transforma as pessoas em vencedoras ou realmente destrói elas? Então, no meu caso, me ajudou, mas tem pessoas que têm uma mente mais fraca e pode contribuir para que ela fique pior, às vezes até tente se matar, então depende, acho que da cabeça de cada indivíduo, então na minha situação, aquilo foi uma força para mim mostrar que eu podia, que eu ia conseguir vencer, que eu ia ser melhor naquele trabalho, que eu ia ser melhor naquela matéria da escola, eu queria mostrar que eu era uma pessoa importante e melhor, mas eu sei que tem pessoas que hoje mesmo mandou uma menina, uma menina trans, mandou várias mensagens, muito mal, e ela queria uma opinião, queria uma ajuda, então tem pessoas que precisam de ajuda, de ajuda para conseguir passar por isso, depende disso, acho que de cada um, depende de cada mente, de cada indivíduo. Eu acho que a questão da opção que você falou primeiro, eu tenho uma coisa engraçada que como eu me assumi logo depois desse boom, eu ouvia muito a frase de que era tipo, ah, é biscoito, sabe, ah, escolheu isso, já foram falar isso para minha namorada, sabe, tipo, ah, ela te escolheu para assumir, eu, caraca gente, pelo amor de Deus, você é a minha vida inteira, sabe, sonhando em poder viver isso aqui, é a primeira vez que eu estou vivendo, e aí eu sempre falo para as pessoas, é muito ilusão achar que, óbvio que não é uma escolha, né, e que você escolheria isso só porque você vive numa bolha de internet, é link que você talvez no seu mundinho não veja essas opressões, mas eu falo sempre para as pessoas, quando eu estou na rua com a minha namorada, quando eu estou no Uber com a minha namorada, eu não dou um selinho nela que eu tenho medo de apanhar, sabe, não é assim igual as pessoas pensam, lindo na internet, fazendo um monte de coisa do orgulho, a realidade é outra, eu tenho medo de apanhar, eu pego na mão dela na rua e a gente é sediada, sabe, a gente sofre, e isso que a gente é extremamente de recortes muito privilegiados, obviamente, né, somos duas mulheres brancas, né, eu performo feminilidade para caramba, isso já ajuda as pessoas a entenderem diferente, a gente vai passando opressões diferentes, mas assim, não existe isso que tem na cabeça das pessoas, de que é uma coisa boa e incrível e positiva, o preço que você paga é muito mais alto do que o reconhecimento fofinho da internet, que às vezes a gente vê, né, que é óbvio, muito bom que a gente tenha isso, mas é muito doido você ver que as pessoas colocam isso até como uma opção que você faria para o seu benefício, sabe, e Marcela, tem uma coisa que assim, desculpa interromper, mas tem uma coisa para mim é meio um outro ponto que ninguém pensa muito, e se fosse uma opção, qual seria o problema? A gente ia pagar imposto do mesmo jeito, a gente ia ter direito ao amor do mesmo jeito, não é, ninguém escolhe o caminho mais difícil, mas e se fosse, isso ia fazer da gente menos digno? É um louco, né? com certeza, exatamente, é um ponto muito importante, e se fosse, realmente não está fazendo nada de mal para ninguém, né, tipo, você optar viver a sua sexualidade do jeito que você quiser, e uma coisa que a Michelle... Ainda atrás da sua felicidade, da sua sexualidade, exatamente, e acho que uma coisa que a Michelle estava falando, dela teve a experiência dela pessoal, mas quando a gente olha estatisticamente, a gente vê que o índice de saúde mental das pessoas LGBT é péssimo, né, então em geral, essas violências, esse isolamento, essa dificuldade, destrói muito mais do que dar forças, né, em alguns casos, com certeza, a gente tira a força daí, a gente aprendeu a tirar forças de todas as situações, mas a gente vê altos índices de suicídio, né, a gente vê altos índices de depressão, de ansiedade, a gente vê, como o Fefito falou, rendimento escolar mais baixo, né, menos oportunidades em diversos sentidos, então é muito, muito complicado, né? Uma característica comum é o preconceito, né, a gente tem que entrar nesse assunto, e uma das coisas que mais me chama atenção, acredito eu, que baseado na ignorância, é que muitas vezes o preconceito é taxado de opinião, ah, é só minha opinião, ou tipo, ah, não, eu respeito, eu respeito, mas é só minha opinião, sabe, coisas desse tipo, frases assim desse tipo, vocês já foram vítimas desse preconceito disfarçado apenas de opinião, ou não foi por mal, ou qualquer coisa do tipo, Fefito, me conta, todo dia, qualquer coisa do tipo, Fefito, me conta, é muito louco, né, quando não é opinião, é brincadeira, então, todo preconceito vem disfarçado, de brincadeira, muitas vezes, porque a gente tem, a gente é obrigado a ser alvo de piada, né, não é que as pessoas riem com a gente, as pessoas riem da gente, essa é uma grande diferença, a gente vira o alvo da piada, a gente não ri com a piada, é diferente, mas essa coisa do preconceito, disfarçado de opinião, é uma deficiência cognitiva do mundo de hoje, a gente é uma sociedade deseducada, toda vez que eu quero militar, meus amigos já me acham tudo muito militudo, às vezes, né, às vezes é meio chato, essa peça de militudo, é, mas toda vez que eu quero dar uma militada, eu digo a mesma praça para todos, assim, a gente, independente de ser hétero, ou LGBT, de ser cis, ou trans, mas no geral, a sociedade prepara a gente para o preconceito, a sociedade não prepara a gente para combater o preconceito, porque os valores de masculinidade e frágil estão aí para isso, né, a seleção brasileira não tem uma camiseta de número 24, é a única na Copa América a não ter, essas coisas estão imiscuídas, estão imbuídas no... Eu achava que isso era, eu achava que isso era brincadeira, sabia? Eu não achava que isso era verdade. Não é, é um fato, é um fato, a seleção brasileira é a única na não ter a camisa 24 na Copa América, eu vi isso na Folha de São Paulo, inclusive, virou uma matéria, é muito louco que um número questione sexualidade, então se você vai parando para reverberar, essas coisas vão virando uma grande cebola que você vai descascando, você vai achando várias e várias brincadeiras. Para os meninos que diziam quando você passa, é um rastro, deixa o rastro de bosta para mim, isso é brincadeira. Para mim isso me magoava para caramba. Quando alguém me chamava desviado na rua, essas pessoas estão entre si achando que é brincadeira, mas não é. Aconteceu uma coisa comigo que demonstra bem isso. E isso não tem necessariamente a ver com a minha sexualidade, tem um fato com... Talvez tenha, que a pessoa não gostava, mas tem a ver com o fato de as pessoas serem sem noção. Uma vez eu estava no restaurante com o meu namorante da pandemia, quando se podia frequentar restaurantes de boa, e aí alguém chegou lá e falou, ai, Fifi, faz uma foto comigo. Eu já meio que olhei assim, claro. Então já fiz a foto, fiz a foto, ele falou, ai, ótimo, vou mandar para a minha esposa, ela te odeia. Para as pessoas que estavam na mesa com ele, muito engraçado. Para mim, era só constrangedor. E por que ela me odiava? Porque na cabeça dele eu era mimizento, gaysista. Então, é meio louco, né? Vou passar por isso. Não é brincadeira, não é preconceito, e preconceito mata. Essa é a coisa que tem que ser dita, mais do que qualquer coisa. Porque o preconceito está nas coisas mais invisíveis. A Marcela, por exemplo, é bissexual, mas a Marcela está constantemente sendo visibilizada. Porque se a Marcela está com uma mulher, como ela está agora, namorando uma mulher, ela está lésbica. Se a Marcela começa a namorar um homem, ela estará hétero na cabeça das pessoas. A bissexualidade na cabeça das pessoas é um não lugar. E esse discurso, para muita gente, não é agressivo, é um modo de pensar. Mas é violento para caramba para ela. E essa violência vai se perpetuando de um jeito que acaba em morte, acaba em agressão. Então, é isso. É muito interessante você falar isso, porque eu lembro da dor que eu tive quando eu falei, sabe? Parece que não é nada. Porque você estava no reality show, parece que é tudo oba-oba. Mas quando eu verbalizei, às vezes eu não tinha de noção de, tipo, meu Deus, agora eu falei. E isso me machucou e eu fiquei angustiada até eu sair do programa como isso estava sendo lido aqui fora. Depois eu até vi. Mas aí, quando eu saí, era, ah, é beat de balada. Imagina, ficou com um cara lá dentro, é beat de balada. E eu ficava sufocada, porque, tipo, putz, era uma coisa que eu sonhava em poder falar. E aí eu falei e fiquei com medo de ter falado. Então, assim, é uma coisa pequena para os outros, mas é gigante para a minha vivência, né? Imagina que os recortes vão ficando cada vez piores, né? Com certeza, Michelle tem, os recortes das pessoas trans têm recortes ainda mais absurdos. Você formula a opinião preconceituosa e não se informou sobre o assunto. Sua opinião é uma junção de dados que você formula baseado em informações que você coleta para você poder emitir uma opinião. Se você está emitindo uma opinião preconceituosa, você não fez nenhum estudo disso, né? Porque o mínimo que você tivesse feito, você já tinha derrubado o teu preconceito ali. O mínimo de captação de informação já tinha derrubado. Eu fiz o estudo no lugar errado. E a piada que o seu filho falou é uma coisa muito importante da gente falar, né? O povo coloca muito assim do mimimi, foi só uma brincadeira. Eu recebi um dia a mulher falou assim, você tem que... Preconceito contra a opinião dos outros também é preconceito. Eu falei, meu Deus do céu, o quê? Né? Tipo, a piada é um negócio de que são micro-violência, porque através dessa coisa que é engraçadinha que você vai perpetuando as violências, né? A gente fala isso de sexualidade, de gênero também, né? É o coisa de menina ser uma coisa ruim que você cria homens que acham que ser mulher é uma coisa ruim, né? Isso é muito sutil, por isso que a gente tem que entender quando as pessoas se analisam que isso é legal. E agora tem essa expressão do tal do mimimi, né? Que é muito usada pra menosprezar qualquer... Qualquer fala de angústia, de revolta, de lutar pelos seus direitos e sua posição. Michelle, como é que foi pra você? Eu tenho certeza que você já passou por muito dessas situações onde falam que é ou mimimi ou é só uma opinião. Conta pra gente. Olha, eu tive... Eu fui mais privilegiada porque eu tive uma mãe que sempre me apoiou, fãs ou... Desculpa, gente. Desculpa, Michelle. O Romeu... Michelle, desculpa. O Romeu não pode ver uma live que ele quer dar oi. Dá oi, dá seu oi. É o Zé Live. Agora vê ele aqui, abaixa aqui, ó. Oi. E aí, Romeu? O Zé Live, não pode ver uma live aqui, não pode me ver trabalhando que ele precisa entrar pra dar um oi. Desculpa. Vai, Michelle. Deixa eu te falar. Então, eu fui privilegiada porque eu tive sorte da minha mãe não me pôr pra fora de casa, de saber entender o meu lado, toda a minha família. Então, eu tive essa sorte, né? Mas eu tive amigas que foram colocadas pra fora de casa e, inclusive, eu levava essas amigas pra morar comigo, mesmo no meio da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. e eu conseguia pelo menos amenizar e fazer alguma coisa também por elas. Mas eu sei que muitas delas não têm isso. É onde que piora. Mas é claro, a gente sempre passa uma situação, às vezes, de preconceito, na questão mesmo do trabalho. Sempre, às vezes, tinha alguns olhares, né? Eu chegava num local, era uma trans, grande, loira. Então, aí o pessoal ficava meio... queria disfarçar porque causava um certo desconforto. Mas eu sempre levei isso de boa. Eu nunca pensei muito. Se eu ia num restaurante, eu queria nem saber. Eu sentava lá com o meu marido, conversava. Eu não ficava procurando pra ver se alguém tava olhando, se alguém queria falar alguma coisa. Eu esqueci. É como se não existisse aquilo. Eu quero curtir minha vida e ser feliz. É isso que importa pra mim. Então, eu acho que também é... Se você não, você também enlouquece, né? Enlouquece. É. E eu falo sempre, assim, no que diz respeito a mim, eu sempre bato muito na tecla de preparar a próxima geração, né? E tem uma história com o meu filho que até escrevi isso de forma de crônica e deu até uma boa... Foi repartilhado em vários lugares. Deu uma bombada até de um caso que aconteceu na escola que me chamaram porque meu filho mais novo deu o dedo do meio pra um amigo. Aí, eu falei, pô, ele era menor, né? Hoje ele tem 11, ele devia ter, sei lá, uns 7, talvez. Aí, eu fui lá entender o que tinha acontecido, né? Conversei com ele e tal. Falei, o que aconteceu? Por que você fez isso? Não sei o quê. Eu falei, ué, porque eu tava dançando com as meninas lá, tava dançando num jogo de TikTok, não sei o que eles estavam fazendo. Eu tava dançando e aí, um moleque olhou pra mim e me chamou de gay porque eu tava dançando. E aí, eu mostrei o dedo pra ele. Ou seja, não foi nem cogitado o moleque ter chamado ele de gay, mas sim a reação dele. Aí, eu falei, tá bom, vem cá, vamos sentar, então. Vamos conversar. Eu falei, bom, primeiro lugar, gay não é xingamento. E aí, eu tive uma conversa com ele que foi tão, assim, elucidativa pra ele. Eu falei assim, ele chega a falar gay? Ele só mostra o quão burro ele é porque ele não tá xingando você. Ele é como se ele estivesse falando ah, seu menino ou sua menina ou isso, não tem como você botar isso num pronome xingamento, gay. Aí, ele foi entendendo, assim, foi conversando comigo. Eu falei, quer saber, rebolar é coisa de gay e merece ser taxado como um xingamento? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí, eu botei meus vídeos pra ele, eu montado, fazendo meus quadros, meus clipes, totalmente montado, rebolando pra caramba e falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui paga a sua escola, paga o almoço dessa família toda aqui e não tem, não tem que ter nenhuma vergonha disso. Ele dança bem pra caramba, né? Você dança bem, você tem que ter o maior orgulho disso e nunca deixar alguém te, tentar te diminuir ou te prender e relacionar a alguma coisa que você queira fazer. Ou seja, da minha parte e assim eu convido, obviamente, todos os pais sempre, constantemente, pra gente tentar criar uma geração sem os preconceitos que estão enraizados, né? Gente, o nosso país, ele segue aguardando uma lei de verdade que assegure os direitos dos LGBTs. A gente tem lei dos anos 80 que protege idosos, protege mulheres, negros, crianças, adolescentes, mas a gente chega em 2021 sem nenhuma lei de direitos LGBTs aprovada no Parlamento Brasileiro, que a gente tem no momento, é um remendo ali, né? Que usa a lei do racismo pra punir casos de LGBTfobia. Por que que ter uma lei é tão importante e por que que vocês acham que essa lei ainda não saiu? Fefito. Eu acho que ter uma lei é importante pelos simples fatos que a gente, antes de mais nada, precisa se sentir representado pelo Congresso. Segundo, uma lei vai pra Constituição, então ela passa a ser cumprida. O STF, de agora, aprovou a equiparação do racismo à LGBTfobia, mas a gente não sabe se esse é o STF que vai continuar por muito tempo. Pode acontecer como tem acontecido nos Estados Unidos uma grande pressão pra que mais conservadores assumam o Supremo Tribunal e revertam leis. Nos Estados Unidos, a gente querendo reverter, por exemplo, Roe vs. Wade, que é a lei fundadora dos direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo. Tem gente querendo revogar o direito a aborto nos Estados Unidos. É um país em que a gente vive que é muito racista. A gente não vê tudo vira injúria, tudo vira calúnia e, no final das contas, essas pessoas pagam cestas básicas e beijo, tchau. A gente precisa de uma lei que pula as pessoas que tenham essas leis. E já que o nosso Congresso não parece disposto a legislar por essas leis, porque o Congresso é um reflexo da sociedade. O Congresso é muito conservador e tem gente que tem medo de falar sobre o assunto com medo de perder o eleitorado ou de votar a favor dos LGBTs com medo de perder o eleitorado. A gente precisa tomar ações práticas. Então, ações práticas que a gente pode tomar. LGBTfobia não pode passar nunca, então a gente tem que denunciar, receber uma ameaça de morte. Tem que denunciar, você tem que virar estatística. Se você é uma pessoa transexual e receber uma ameaça, você tem que registrar e tem que registrar com o seu nome social para que a estatística seja também relacionada a pessoas trans, para que a gente crie políticas públicas direcionadas a comunidades específicas. E mais do que importante, a gente precisa pressionar marcas para pararem de financiar o preconceito. Porque gay gasta dinheiro pra caramba, meu amor. Gay forma família, gasta em roupa que tá sempre bonito. Aí sapatão, as bi, as trans, todo mundo igual, meu filho. Todo mundo gosta de se vestir bem. Então, assim, todo mundo gasta dinheiro pra caramba. A gente consome muito. E ninguém, nenhuma marca, no tempo de hoje, na economia de hoje como tá, tá podendo se dar o luxo de perder uma parcela importante de consumo. Então, a gente que é LGBT tem que pressionar marcas que apoiam homofóbicos a retirarem apoio de homofóbicos, porque as marcas não podem endossar isso. E não adianta marca que diz que dá emprego pra LGBT, tá? Se na cadeia de comando tem uma pessoa homofóbica. Porque, no fundo, você tá ajudando LGBTs a pagarem as contas. Legal. Mas o dinheiro que esses LGBTs te gera tá fomentando o preconceito e leis que irão contra ele. Por isso, eu recuso Montes e Publi de certas marcas. Michelle, o que você acha que seria o objetivo número um a ser conquistado agora? Olha, a gente precisa de respeito, a gente tem o direito porque a gente paga contas e a gente tem que ter uma segurança. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa desse respeito. A gente paga contas e a gente quer ser humano. Eu acho que é isso. Perfeito. Marcella? Eu acho que a gente tava conversando aqui sobre aliados, né? E a gente... Começar a nossa luta de dentro pra fora é muito difícil sozinho. Então, a legislação e as marcas, como o Fifito falou, já que a gente é uma sociedade capitalista, a gente precisa desse apoio também, né? Pras marcas, assim, não adianta mudar o logo pra colorido no mês do orgulho. Toda vez que a gente vai apoiar uma causa de minoria, né, a gente acaba tendo que dar um passinho atrás, às vezes, até dos nossos privilégios, sabe? Entender os nossos privilégios de dar um passinho atrás e as marcas precisam dar esses passinhos que é, talvez, perder esse investimento nessa pessoa aí que é homofóbica, mas aí você tá efetivamente fazendo alguma coisa pela sociedade. Sobre as leis, a gente infelizmente precisa porque a gente vive numa lógica punitivista, infelizmente as pessoas não estão afim de serem educadas, a gente precisa da punição pra garantir pra que, quem sabe, um dia a gente consiga trabalhar só na lógica da educação, né? E educação sexual, né, gente? Eu vou aqui defender o meu agora, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa na sociedade, urgente, que ela seja feita de uma maneira não só dentro de casa mas também na escola pra que as crianças cresçam realmente pra gente consiga formar uma sociedade em que as questões de masculinidade tóxica já são questionadas desde sempre, gênero é uma questão discutida desde sempre, sexualidade é uma questão incluída desde sempre na vida das crianças, não é sobre ensinar ninguém a transar, não é sobre ensinar sexo pra crianças, não é sobre kit gay, é sobre ensinar pessoas a viverem com diversidades, ensinar, na verdade, ensinar as pessoas a viverem pacificamente no mundo em que elas vão ter que viver já, que é um mundo diverso, que é um mundo cheio de questionamentos e acho que é isso, educação sexual pra mim também é um pilar muito grande que eu acho que a gente precisa lutar pra que aconteça. É tão importante isso, não é trazer uma coisa nova, não, é simplesmente olhar pro que já existe. Bom, eu quero deixar aqui uns três pontinhos pra você que tá assistindo, tá? Aqui a nossa conversa, a nossa mesa redonda, porque essa conversa não termina no final desse vídeo, ela tem que continuar. Então pra terminar aqui, eu quero que vocês indiquem inspirações, ícones, livros, movimentos LGBTQIA+, pra que todo mundo que tá interessado, que quer saber mais, quer conhecer mais, pra que eles possam seguir aprendendo, se atualizando sobre o assunto, tá? afinal de contas, conhecimento é a chave, né? É a chave, conhecimento, informação pro fim do preconceito. Então, Fefito? Uma coisa, antes de fazer as indicações, eu só queria dizer que se eu tivesse alguém que me protegesse quando eu precisava e tinha empatia quando eu precisava, seja um professor, um colega de turma, um colega de faculdade, ou um estranho na rua, minha vida teria sido muito mais fácil, muito mais diferente. Então, se eu pudesse dar um recado pra alguém, e pra você que é hétero, especialmente se tá assistindo esse vídeo, é proteja um amigo LGBT. Proteja seu filho, proteja seu primo, proteja aquele parente distante, proteja aquela pessoa que você nem conhece, mas tá sendo xingada na rua. Quem fica calado diante da opressão acaba virando cúmplice. E pra provar que você não é homofóbico, você precisa tomar atitude prática. Proteja. Torra na vida dessas pessoas mais fáceis. A gente não pode ser assim sozinho no mundo. Quando a gente sente que a gente tá acompanhado, a caminhada fica mais fácil. Queria dizer o seguinte, apoiem artistas LGBTs. Ouçam Johnny Huck, ouçam Pablo Vittar, ouçam Aretuza Love, Gloria Groove, ouçam Romero Ferro, ouçam Barro, ouçam muita gente legal. Josiara, Elion Aléria, Melon, salve minhas amigas amadas que eu tive em programa o Estação Plural. Consuma pessoas LGBTs. Sigam pessoas LGBTs. E não só pessoas LGBTs, sigam minorias de direitos. Qual negro tá o seu filho? Quantas pessoas negras você segue? Quantas mulheres lésbicas você segue? Quantas mulheres você segue? Quantos gays afeminados você segue? Passa a investigar isso na sua vida. Traz diversidade pra sua vida. E se precisar de leitura, gente, qualquer João Silvério Previsan já se apresenta a um mundo incrível. Obrigado demais por ser um aliado tão importante. Mion, foi muito importante essa conversa. Eu amei conhecer todo mundo. E vamos seguir firme e forte, porque a gente também não tá aqui só pra falar de tristeza, não. A gente se tiver e faz um tchac-tchac, como diz o Gil. A gente é bem humorado. A gente é bem humorado, gente. Total, total. Michelle, e você? Eu posso indicar uma série de algum canal? Claro, é isso. Indique e coia o que você quiser. Eu assisti as trans, a história das trans em Hollywood. Isso é muito legal. É uma série, acho que, da Netflix. É muito legal pras pessoas entenderem um pouquinho disso também, dos movimentos. As histórias são legais. Acho uma boa mudança. Você, né? Obrigado. A todos vocês. Marciela. Acho que o Fefi falou um monte de gente maravilhosa. Eu tenho duas cantoras que eu amo muito. A Doralice e a Bia Ferreira, que também gosto sempre de indicar pras pessoas conhecerem, porque são duas mulheres pretas, lésbicas, maravilhosas, que trazem muita informação também. Tem vários perfis incríveis. Eu gosto muito do Luca Transdiário, com o homem trans, que traz muita informação. Põe na Roda, um outro canal que eu acho muito legal pra indicar. De série, já puxando pro Educação Sexal, Sex Education é uma série muito legal, porque aborda não só essas questões, mas questões de gênero, outros temas políticos que a gente precisa. Eu sempre indico minha série favorita, que é uma série lúdica, na verdade, que é o conto da Aya, mas pra gente ficar de olho bem aberto nas mulheres, sobre as opressões aí, sobre o que pode acontecer com a gente. Tem um monte de gente, eu acho que o follow aí pode ser muito terapêutico na nossa vida. O Ferfito falou uma coisa maravilhosa sobre a gente fazer essa reflexão de quem a gente segue, o que a gente consome, porque isso sempre, com certeza, se a gente prestar atenção e a gente engrandecer, a gente vai se informando, a gente vai estando por dentro dos assuntos. E pra complementar o que o Ferfito falou, além de consumir, vamos votar em pessoas LGBTs, né? Vamos votar, temos ali Camalunguinho aí, temos várias pessoas incríveis pra gente apoiar. E a representatividade dentro da... Índico do prédio! Índico do prédio é o presidente, meu amor! Representatividade é isso! Isso aí, isso aí, isso aí. É isso aí. Me ligar, Damion, pelo espaço, por essa discussão tão linda. Muito bom. E é muito bom poder encerrar assim, sabendo que a informação tá aqui, ó, no próprio scroll, é só você entrar no perfil do Ferfito da Michelle e da Marcela, no meu, ver quem a gente segue, vai atrás, vai clicando, que você vai abrindo nuvens e nuvens novas, camadas diferentes e achando muita gente interessante e legal. Muito obrigado, queridos, tá? Obrigado aí pelo espaço. Obrigado a você, meu. Obrigado a você. Seguimos juntos e você que tá assistindo, se informe, vá atrás de informação, porque somos todos seres humanos, todos vivendo a sua verdade e todos necessitando de respeito e de amor, sempre. Até a próxima. tchau, tchau. Tchau.